Os atendimentos da Guarda Municipal de Araguaína, que eram solicitados através de um telefone celular, foram transferidos para o telefone 153. O número antigo foi desativado. Segundo a Prefeitura de Araguaína, o novo número é padronizado para o serviço de atendimento das guardas em todo o país e está disponível 24 horas por dia, de modo gratuito, por telefone fixo, orelhão e celular de qualquer operadora. Ainda segundo o município, o trabalho da Guarda Municipal é realizado de forma integrada com outros órgãos de segurança pública, como as Polícias Militares e Civil. A Guarda Municipal está operando na cidade desde o dia 6 de julho de 2021, no prédio do antigo Tiro de Guerra. No local, funcionam os atendimentos do setor administrativo, alojamentos e estacionamento das viaturas. E para solicitar atendimentos a partir de agora, as ligações devem ser direcionadas ao telefone 153.